Oiê! Meu nome é Camila, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um videozinho de um tour lá no bairro do Brás. Fui lá ver as novidades das roupas, saber como estão os preços, se vale ou não a pena comprar. Será que eu comprei alguma coisa? Será que realmente valeu a pena? Então eu fiz um videozinho simples pra vocês de um tour que eu fiz por lá. Esse aqui vai ser o vídeo parte 1. Então vamos lá comigo ver esse dia? Esses vestidos estão R$30. Você é coisa jovem. Senhora, você está atrapalhando o vídeo, senhora. Senhora, você está atrapalhando o vídeo. O que você acha? Ai, desculpa. Desculpa. Olha esse macacãozinho. Olha os vestidos de festa. Aonde? Olha, Ju, teve um casamento com um macacão desse? Sim, não sei. Ó, aqui também tem. Não, olha esse daqui, que bonito. Tá lindo mesmo. Olha, Ju, você vai ficar chique? Lindo, Ju. Ah, mas eu não queria preto. Mas deve ter outras cores. Vamos perguntar o preço. Eu queria... Os macacões estão R$35 cada. Qual que é mais bonito? Olha, joga pra mim. Ó, profit do Nike por R$10. Tem várias estampas. E aí, que parabéns. Nossa, que bruxo mesmo. Olha, o preço que está bruxo. O longachamba, deixe. Acesse o link na descrição do vídeo. pra mim depois ver se a minha cunhada quer eu compraria esse e compraria esse os macacões estão R$45 tem vários modelos conjuntinhos shortinhos pro 20 a maioria das peças são todas 20 a maioria das peças são todas as peças são todas as peças. E aí 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 Pega só a blusa não 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 chega Boa tarde Lá vai a senhora de novo atrapalhando o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, é promoção, é promoção, hoje é milhão. Olha só, tem que ser cenário de nove, shortinho de instante. Vamos lá, vamos lá.